Presidente Davi, obrigado pela oportunidade, também desculpe, eu não tinha sido inscrito para falar em função de que não esperava discussão neste momento desse assunto, mas eu queria esclarecer ao senhoras senadoras, senhores senadores e à presidência da Casa que realmente nós fizemos um acordo com o líder Fernando Bezerra e esse levou este acordo ao governo nas suas conversações para que tivéssemos três vetos, um o veto solicitado pelo senador Major Olímpio do artigo 20 e outros dois vetos que eu no momento não achei absolutamente necessário e o governo através do ministro Rogério Marinho convenceu-me de que ele tinha possibilidade de ser melhorado quando fosse feito o regulamento e que nós do Senado, parte do Congresso, participaríamos da regulamentação através da ANA e que isso seria feito e ele me deu sua palavra. No entanto, nenhum outro veto ficou acordado, nenhum outro veto. Foi para mim também extrema surpresa quando hoje, há pouco tempo, por sinal, recebi a notícia de que havia 11 vetos ao projeto que eu não esperava, fiquei profundamente surpreendido. Acho que foi um tiro no pé que o governo está dando, porque um projeto que estava sendo aplaudido e entusiasmado, até aplausos entusiasmados de boa parte da sociedade brasileira, vai virar uma polêmica inteiramente sem sentido e nada que seja absolutamente negativo, nem para uma coisa ou para outra. Nós estamos dando aí, principalmente no artigo 16, tem outro artigo também, mais outros artigos, não é só o 16, mas vi aqui o grande tema, principalmente ao artigo 16, vai dar a oportunidade dos governadores para façam as suas opções conforme o mandato que o povo lhes deu, e de seguir este ou aquele rumo, conforme aquilo que ele achar melhor para o seu governo, para o seu Estado e para a sua consciência, mas não o impede nem o estimula a fazer uma coisa nem outra. Portanto, queria dizer também da minha surpresa com esses 11 vetos e absolutamente não foi feito nenhuma sequer insinuação para mim de que isso poderia acontecer. Quero ressalvar de novo a importância, presidente, mais dois segundos, do senador Fernando Bezerra, que tem feito um enorme esforço de conciliar essas questões do governo conosco. Sei, ele pode até dizer que não, porque ele também foi pego de surpresa e está tentando, neste momento, uma solução, que eu sei, da maneira dele, ele, da maneira elegante, educada dele, com os ministros do governo, para que esse veto seja melhor pensado nesses próximos dias. Se este veto vier ao Congresso, quando vier, eu já lhes digo que meu voto pessoal, espero que daqueles meus amigos, sejam de derrubar esse veto. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de esclarecer. Obrigado.